Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema que pode preocupar muitas pessoas que convivem com a artrite reumatoide, a queda de cabelo. Se você está notando que seus cabelos estão caindo mais do que o normal, isso pode estar relacionado à sua condição de saúde ou ao tratamento que você está fazendo. Vamos entender melhor essa relação e como podemos lidar com ela. Informações principais Causas da queda de cabelo na artrite reumatoide Efeitos da inflamação crônica Explicaremos como a inflamação sistêmica característica da AR pode afetar os folículos capilares, levando à queda de cabelo Efeitos colaterais dos medicamentos Muitos dos medicamentos usados para tratar a AR, como metotrexato e outros imunossupressores, podem ter a queda de cabelo como efeito colateral. Vamos detalhar quais medicamentos têm essa associação e como isso ocorre. Condições associadas Falaremos sobre condições autoimunes associadas à AR, como a alopecia areata, que pode também contribuir para a perda de cabelo. Identificação e diagnóstico Reconhecendo sinais, abordaremos como identificar se a queda de cabelo está dentro do normal ou se é algo que deve ser discutido com seu médico, incluindo sinais como afinamento difuso ou queda em áreas específicas. Quando procurar ajuda Indicaremos quando é o momento de procurar um dermatologista ou reumatologista para avaliar a situação e se há necessidade de ajustar o tratamento ou buscar alternativas. Estratégias para gerenciar a queda de cabelo Ajustes no tratamento Discutiremos a possibilidade de ajustes no tratamento medicamentoso, como a suplementação com ácido fólico para quem usa metotrexato ou a troca de medicamentos sob orientação médica. Cuidados capilares Práticas suaves de cuidado Sugeriremos a adoção de cuidados capilares delicados, como o uso de shampoos suaves, evitar o uso excessivo de calor, secadores, chapinhas e não puxar o cabelo ao prender. Hidratação e nutrição capilar Recomendaremos o uso de condicionadores hidratantes e tratamentos capilares que possam fortalecer os fios e reduzir a quebra. Alimentação e suplementação Dieta equilibrada Enfatizaremos a importância de uma dieta rica em nutrientes essenciais para a saúde capilar, como proteínas, vitaminas do complexo B, ferro e zinco, que podem ajudar a fortalecer o cabelo e reduzir a queda. Suplementos nutricionais Suplementos nutricionais Discutiremos a possibilidade de suplementação, como biotina e outros nutrientes que podem promover o crescimento saudável do cabelo, sempre com orientação médica. Tratamentos dermatológicos Medicamentos tópicos Abordaremos o uso de tratamentos tópicos, como minoxidil, que pode ser prescrito por um dermatologista para estimular o crescimento dos fios. Terapias avançadas Falaremos sobre outras opções que podem ser consideradas em casos mais graves de queda de cabelo, como a terapia com luz de LED, injeções de corticoides para alopecia areata, ou até mesmo transplante capilar. Impacto psicológico e apoio emocional Autoestima e bem-estar Destacaremos como a queda de cabelo pode impactar a autoestima e o bem-estar emocional, e como é importante buscar apoio se necessário. Grupos de apoio Encorajaremos a participação em grupos de apoio, tanto presenciais quanto online, onde os pacientes podem compartilhar suas experiências e obter suporte emocional de outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Se você está lidando com a queda de cabelo enquanto convive com a artrite reumatoide, saiba que você não está sozinho, e existem diversas maneiras de gerenciar essa situação. Continue acompanhando o nosso canal para mais dicas e informações sobre como viver melhor com a AR. Não se esqueça de se inscrever, curtir este vídeo e compartilhar com quem possa se beneficiar dessas informações. Deixe seus comentários abaixo, contando suas experiências ou fazendo perguntas e participe do nosso grupo de apoio. Até a próxima!